e para tudo que você tá fazendo e venha assistir esse vídeo comigo porque ele vai te mostrar uma das maiores oportunidades em Farms taking de 2021 e se você não é inscrito se inscreve no nosso canal para comprar nossos próximos vídeos curta e compartilha muito esse vídeo aqui pessoal porque esse projeto e essa rede pode te dar resultados espetaculares eu vou trazer muito muito conteúdo sobre ela primeiro eu quero te explicar que o processo próprio por exemplo a gente sair da BSC para a rede da velas que a gente tá falando da velas não é fácil então vou fazer um vídeo tutorial na sequência dessa apresentação desse Farms desses taking para vocês mostrando um passo a passo para você seguir então já vai se inscrever no canal caso você não é inscrito para você acompanhar e compartilhe esse vídeo compartilhe para ajudar a gente para chegar mais longe para mais pessoas tomar conhecimento dessa oportunidade porque é muito bom não é a gente ajudar aí as pessoas a fazer uma renda extra e nós temos essa possibilidade aqui vamos falar sobre do que é esse projeto o ag swap é um nome meio complicado de falar mas ele traz oportunidades gigantesca de ganhos na rede da velas o que é qual é a rede da velas e um breve resumo lá é um fork da rede da Solana traz algumas melhorias e reduções significativas nas tarifas da rede da Solana que já são das menores do mercado ou a tarifa da rede é quase zero a velocidade de processamento então é absurda então nós temos um projeto geralmente esses forks de e projetos assim eles não dão muito certo mas esse tem tudo para decolar e trazer rendimentos gigantesco como é o caso dessa dessa plataforma qual é a dessa plataforma pessoal essa plataforma é da mesma empresa por trás da Astro Swap que vai lançar lá na Cardano e por trás dessas de exportar desses projetos descentralizados tem uma empresa muito forte no mercado ou seja o nível de confiança desse projeto aqui ele é alto isso não te garante que a não vai acontecer algo de ruim que um um hacker não pode invadir por exemplo um projeto como este de uma rede nova então a muita coisa pode acontecer o que eu te sugiro é que você não coloque muito dinheiro com um pouquinho dá para você fazer muita coisa e pense que você também pode perder dinheiro tá então pode perder dinheiro o token pode corrigir violentamente mas a oportunidade cara ela ela é muito grande então desculpe qualquer barulho que tiver nesse vídeo que eu tô gravando fora no horário que eu tenho costume de gravar então pode ter algum barulhinho ou outro mas espero que isso não atrapalhe aí o nosso vídeo e a nossa informação que eu quero passar para vocês vamos lá vamos conferir o farm aqui não tem muito que a gente conferir pessoal supply máximo desse token da plataforma ele é de 500 milhões é um supply interessante que pode fazer com que o preço suba ainda mais porque você tá coletando nos farms as distribuição dos tokens para descentralizar vai demorar isso tudo ou seja vai demorar meses anos para que esses 500 milhões esteja no mercado então nós podemos esperar um crescimento ainda mais expressivo caso o projeto continue fazendo sucesso que está fazendo lembrando que o rendimento do farm o rendimento do steak ele está um absurdo e é isso que eu quero que você aproveite porque porque se houver grandes vendas pode corrigir então você tem que ter isso em mente mas olha só VLX velas com sdt VLX com o STC VLX com BUSD VLX com Ethereum ou seja nós temos quatro opções para não comprar o token da plataforma quatro opções e o mais importante eu quero falar para vocês é que o VLX está com potencial gigantesco de crescimento ainda só hoje cresceu 32 por cento e isso significa que se você tiver comprando agora está comprando um topo correto entendeu essa questão então esse esse VLX o velas ele pode corrigir a qualquer momento já o token da ueg o token da uag swap para você ter uma ideia cresceu 78 por cento nas últimas 24 horas o que faz com que esse rendimento aqui esteja esse absurdo que está deixa eu mostrar para você que na calculadora que o rendimento eu estou fazendo com o meu dólar que é meu saldo agora que eu eu peguei e trouxe meu dólar para cá eu vou arriscar mesmo tá meu dólar para mim tá muito longe do que eu arrisco em projeto geralmente eu começo com 50 $10 $50 mas eu decidi trazer meu dólar para cá olha só e em apenas um dia isso daqui me entra mantendo as taxas atuais 433 dólar sete dias três mil dólar 30 dias 13 mil nome tá isso mantendo as taxas atuais porque pessoal tô compartilhando esse vídeo com vocês a oportunidade com vocês eu sei que muitos de vocês vão entrar e consequentemente vai reduzir os meus ganhos vai os seus ganhos de todo mundo por quê isso é dividido entre todo mundo então quanto mais pessoas mais baixo vai ser o valor distribuído para todo mundo então essa PR ele vai se reduzir ou ele pode talvez até subir caso a cotação do toque um a wg vou chamar assim o ag né e continue subindo então pode ficar ainda maior mas olha o que a gente tem aqui em pulo caso você quer arriscar mesmo tu pode pegar lá os ganhos que você tiver lá eu vou pegar os ganhos tá já vou avisando eu vou pegar os ganhos e vou vender então provavelmente hoje à noite eu vou realizar amanhã vou continuar realizando a partir do momento que protegeu os mil dólares que eu depositei aí eu já vou brincar de uma maneira diferente mas olha esse steak com composição automática e esse rendimento absurdo de milhões por cento olha só se você vem aqui na calculadora com apenas a 55 dólar que é o que eu tenho tá nesse steak nós em apenas um dia teria 7 dólar 7 dias 76 30 dias $2.000 mantendo as taxas atuais um ano 4 milhões tá o que que eu quero mostrar para vocês pessoal não se assuste com esses rendimentos lá não vá para outra forma vai cair aquelas de milhões por cento aquelas que inclusive já passou alguns pelo canal com milhões de rendimento e vai ladeira baixo não é isso porque que esse rendimento tá esse absurdo porque o projeto foi lançado a um valor bem baixo o toque na plataforma e ele simplesmente decolou foi para as nuvens porque tem milhares de pessoas interessadas e esses milhares são pouquíssimos ainda usuários de uma rede absolutamente nova então o projeto novo na primeira da década centralizada dentro dessa rede então por isso que você tá vendo esses rendimentos extraordinários cara apenas aproveite não questione apenas aproveite eu não quero comprar o dobro na plataforma então dá uma pesquisada sobre a velha x e veja se você gosta dela eu optei por exemplo fazer uma hora parte com velha x tá então fiz com velha x ao invés de fazer por exemplo aqui com velho x eu optei por fazer com velho x com sdt qual o maior rendimento o sdc velho x com sdc procure fazer esse daqui porque ele tem menos liquidez então ele vai te garantir um rendimento maior com um determinado período mais uma informação importante antes da gente partir para o tutorialzinho pessoal projeto novo tá eu já falei isso para vocês rede nova considere isso como um alto risco nós estamos vendo oportunidade gigantesco o dinheiro estamos vendo mas considere isso um altíssimo risco faça um bom gerenciamento de risco só coloque valores que caso de exame de tudo caso de algum problema grave e você perca dinheiro que não vai te fazer falta meu dólar me faz falta me faz muita falta mas eu decidi arriscar e vamos ver no que vai dar então faz o seu gerenciamento de risco tá por favor vamos lá tutorialzinho rápido para vocês de como fazer então esse farm e como fazer isso tem que nem precisa né eu sei que vocês veem aí eu a gente fazendo em vários vídeos mas e o farm como adicionar liquidez como fazer esse processo vamos lá pessoal treino correto é não tem segredo cara é impressionante a facilidade de operar na rede eu quero que eu quero mostrar para vocês mesmo é mais questão de tarifas e vocês vão se impressionar com tarifas muito próximas de zero bom então vamos lá o sdc com o velho x é isso que a gente vai fazer né temos aqui sete velho x eu quero duas velho x só próximo lá e o que daí de o sdc então vamos lá o sdc né 2.39 eu quero duas é só para mostrar para vocês vão clicar em swap e vamos confirmar observe as tarifas 0.17 de um token que no momento vale pouco acima de 30 centavos de dólar então confirmamos eu quero que você preste atenção na velocidade de confirmação da rede vamos fazer o seguinte vamos clicar em liquidez e agora nós vamos clicar em adicionar liquidez vamos selecionar então sdc vamos selecionar também velho x vamos clicar aqui no máximo de o sdc vai preencher para nós o máximo de velho x vamos então ativar essa função confirmamos na nossa meta mes que estiver muito rápido para você você pausa mas ela como eu falei para vocês é sem segredo é muito fácil de fazer então vamos ali confirmamos que a gente fazer vamos clicar em supply olhe a velocidade da rede tá então então vamos confirmar mais isso aí e confirmamos ok tudo certinho tudo confirmado supply adicionado olha a velocidade tá que tá processando a transação lembrando que pessoal velas nova você é nova então tá sobrando recurso sobrando 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 por isso essa velocidade total não passou por um momento de estresse algo que a solana passou por exemplo então vamos ver mais para o futuro mas até lá dá para ver mais para você ganhar muita coisa então vamos lá o sdc né que a gente fez então vamos ativar nosso farm e nem mostra o valor em dólar para a gente para vocês terem uma noção da tarifa vamos confirmar é confirmado a e vamos clicar em steak vamos clicar no máximo vamos confirmar dois pontos oitenta mais ou menos né ela vai confirmar olha a taxa em 0.01 né é feito as formas tá concluído com sucesso mas agora como chegar até essa rede como que nós vamos fazer esse farm como não fazer esse pulso você quer coletar você quer vender só clica em ar veste só clica em colheita vai lá e vende faz o inverso eu quero apresentar a primeira oportunidade porque quem já tem conhecimento da rede já sabe operar na rede então não vai ter que ter dificuldade já vem direto já faz o seu farm já faz investe ou melhor arrisca o que está disposto a arriscar porque é um risco que eu falei para vocês projeto jovem agora você tá chegando agora você não tem muito conhecimento sobre essa rede não tem informações sobre ela não se preocupe na sequência desse vídeo ainda hoje 3 do 11 de 2021 eu vou mostrar um tutorial completo de como você pode sair da bsc e chegar até ao ag swap e fazer esses farms então trans transferindo então seus fundos da rede da bsc para a rede da velas a gente se vê naquele vídeo então para você que só queria aproveitar essa oportunidade apenas aproveite é o que eu falei para você o ganho vai diminuir ele vai começar a reduzir assim que milhares de pessoas foram chegando e tomando conhecimento dessa oportunidade incrível na rede da velas vou ficando por aqui você não é inscrito se inscreve nosso canal para acompanhar os seus próximos vídeos curta e compartilhe telegram Instagram Twitter estão no primeiro comentário fixo até mais